Tá dando barrigada Tá dando barrigada, meu amor Oi, bebê Oi, nenê Você tá gostando? Oi, bebê Oi, meu amor Oi, nenê Você tá brincando? Você tá brincando, nenê Princesa Filha Oi, meu amor Você tá brincando, minha princesa Eu tô brincando, minha mãe E meu amor Eu tô brincando, minha mãe